Pedem-nos para pôr em evidência, no polinómio abaixo, o maior fator monomial comum. Então, o que significa isso? Temos estes dois termos e quero descobrir o seu maior fator monomial comum. E depois quero expressar isto com esse monómio em evidência. Então, como podemos abordar isto? Uma forma de começar é olhar apenas para os termos constantes, os coeficientes, devo dizer. Então, tenho o 8 e o 12. Depois, poderia dizer qual é o máximo divisor comum de 8 e 12? O MDC de 8 e 12. E existem vários divisores comuns de 8 e 12. São ambos divisíveis por 1, são ambos divisíveis por 2, são ambos divisíveis por 4. Mas o máximo divisor comum entre eles será o 4. Então, isto é igual a 4. Vou deixar isto ali. E depois poderíamos pensar, bom, deixem-me escrever isto aqui. Vou escrever aqui um 4. E agora, podemos seguir para as potências de x. Temos um x² e temos um x. E poderíamos dizer, qual é a maior potência de x, porque são divisíveis tanto o x² como o x? Bom, será x. x² é claramente divisível por x. E x é claramente divisível por x. Mas x não terá uma maior potência de x como divisor. Então, este é o maior fator monomial comum em x² e x. Agora, vamos fazer o mesmo para os y. Então, temos um y e um y². Se pensarmos nos mesmos termos, a maior potência de y que é divisível por ambos será y elevado a 1, ou y. Portanto, 4xy é o maior fator monomial comum. E podem ver que poderiam expressar cada um destes termos como um produto de 4xy e algo mais. Então, este primeiro termo aqui, deixem-me escolher uma cor. Este primeiro termo pode ser escrito como 4xy. Na realidade, esta cor é difícil de ver. Deixem-me escolher uma cor mais escura. Poderíamos escrever isto aqui como 4xy vezes o quê? E convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem nisso. Vamos ver. 4 vezes o quê será igual a 8? 4 vezes 2 será 8. x vezes o quê será igual a x²? Bem, x vezes x será x². E depois, y vezes o quê será igual a y? Bom, será 1. Então, o primeiro termo será 4xy vezes 2x. Deixem-me só reescrever isto, ligeiramente diferente. Então, o primeiro termo é 4xy vezes 2x. E podem verificar isso. 4 vezes 2 é igual a 8. x vezes x é igual a x². E depois, apenas temos o y. Agora, vamos fazer o mesmo com o segundo termo. E quero fazer isto apenas para vos mostrar que isto é o maior fator monomial comum entre eles. Então, o segundo termo, e vou fazer isto noutra cor, vou fazer a azul, quero escrever isto como o produto de 4xy e outro monómio. Então, 4 vezes o quê é igual a 12? 4 vezes 3 é 12. x vezes o quê é igual a x? Será apenas 1. Então, não temos de escrever aqui vezes 1. E depois, y vezes o quê é igual a y²? Será y vezes y é y². E podem verificar. Se multiplicarmos estes dois, vamos obter 12xy². 4 vezes 3 é 12. Obtemos o nosso x. E depois, y vezes y é y². Até agora, escrevi exatamente a mesma expressão, mas peguei em cada um destes termos e pus em evidência o seu maior fator monomial comum. E depois, o que restou. E agora, posso pôr em evidência o 4xy em todo o polinómio. Posso pô-lo em evidência. Então, isto será igual a, se puser o 4xy em evidência, não é mais do que aplicar a propriedade distributiva. Aqui está, em evidência. Isto será igual a 4xy vezes 2x. 2x mais, quando coloco em evidência 4xy aqui, fico com 3y. Mais 3y. E acabamos. E podem verificar isto. Se fizessem isto ao contrário, se distribuíssem o 4xy e o multiplicassem por 2x, obteriam 8x²y. E depois, quando distribuem o 4xy pelo 3y, obtêm o 12xy ao quadrado. Então, acabamos. Isto aqui é a nossa resposta. A resposta será 4xy, que é o maior fator monomial comum, vezes 2x mais 3y. e depois, até mesmo 3x mais 3x mais 3x mais 3x mais 3x mais 3x mais 4x. Obrigado.